Porque agora eu vou trazer esse rapaz bacana, ele que tá fazendo o maior sucesso do Brasil inteiro Adriano Tarouco, Te Adicionei no Coração Pra vocês, meus amigos de casa, acompanhe Te adicionei no coração Nunca pensei em te encontrar Vou dar adeus à solidão Tô indo agora te buscar Foi na internet que eu te encontrei Num daqueles dias que nunca pensei Estava tão sozinho, abandonado, tão carente Até aquela hora que te vi em minha frente Logo sem pensar, fui te adicionando Senti meu coração, estava acelerando Queria que esse sonho tão especial Fosse realidade, não só virtual Te adicionei no coração Nunca pensei em te encontrar Vou dar adeus à solidão Tô indo agora te buscar Te adicionei no coração Nunca pensei em te adicionei no coração Vou dar adeus à solidão Vou dar adeus à solidão Estava tão sozinho, abandonado, tão carente Até aquela hora que te vi em minha frente Logo sem pensar, fui te adicionando Senti meu coração, estava acelerando Queria que esse sonho tão especial Fosse realidade, não só virtual Te adicionei no coração Nunca pensei em te encontrar Vou dar adeus a solidão Tô indo agora te buscar Te adicionei no coração Nunca pensei em te encontrar Vou dar adeus a solidão Tô indo agora te buscar Foi na internet que eu te encontrei